Olá gente, tudo bom com vocês? Eu vou construir um cartão hoje em que eu vou utilizar essa Magnolia. O nome dela é Swimmy Tilda, já trouxe pintadinha aqui, como vocês podem ver. A base do meu cartão, ele vai ter aqui 8,5 cm e aqui 12,5 cm, 8,5 cm por 12,5 cm. Eu vou utilizar um outro papel que eu vou colar aqui, certo? E aí é o seguinte, eu vou trabalhar com algumas carimbeiras da Distress e essa ferramenta aqui. Porque eu quero construir um fundo, né? Eu quero construir aqui o background. E eu então, com a minha silhuete, eu cortei essa imagem aqui de background, no caso, porque eu vou utilizá-la como uma máscara. Eu não tinha nenhuma máscara que pudesse fazer esse fundo, então eu escolhi esse modelo aqui. Eu vou passar um pouco de fita reposicionável para aderir aqui nesse pequeno papel, para que quando eu for trabalhar com essa ferramenta, essa máscara não escorregue, não saia do lugar. Eu aplico um pouco da carimbeira aqui nessa folha, ela é própria para isso. Vou colocar um pouco de água com spray. E aí, ó... Vou pegando e vou passando. Eu posso passar com a carimbeira pura, assim, sem aplicar água? Posso também. Só que eu quero que fique mais diluída, fique mais clarinha, sabe? Vai ser feito mais aquarelável. Eu pego um pouco, tiro o excesso, e aí aplico. A gente tira, olha como fica. Isso aqui, gente, eu vou deixar secar e eu vou utilizar em um outro cartão, certo? Deixa eu esticar bem aqui. Isso aqui a gente não perde. E esse excesso também, gente, esse excesso de tinta, eu também não perco. Eu posso utilizar também. Eu vou... Eu peguei aqui um pedaço de papel branco e eu vou, ó... Deixa eu aplicar um pouco de água aqui. Passar por cima, esfregar bem, pra absorver. A gente mexe pra criar um efeito bem diferente e vai aplicando. Até absorver o máximo de tinta. E aqui eu vou deixar secar. Quando eu estiver bem seco, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Certo? Vou deixar secar. Pronto. E aqui eu vou... Limpo com pano úmido. Certo? Então, aqui pra gente concluir aqui esse background, como eu quero que simule o fundo do mar, né? Já que eu tô aqui, eu quero utilizar a minha magnolia mergulhadora, eu vou pegar essa carimbeirazinha, ela é de um azul mais clarinho, certo? E aí eu vou passando pra ficar no azul bem clarinho, sabe? Eu vou utilizar, inclusive, a mesma esponja que eu utilizei pra aplicar o azul. Eu volto aqui pra minha base, né? Deixar ela aqui, que eu já vou, já utilizá-la. Aplicar aqui minha... A minha tilda nadadora. Vou colocá-la assim um pouquinho de lado. Vou utilizar a fita banana. Aí eu vou cortar aqui. E eu vou colar, ó, vai ficar uma... Uma bordinha bem pequenininha aqui ao redor, certo? E pra gente... E pra gente finalizar, eu vou colocar aqui dessa cartela, eu vou escolher ótimo verão. E aplicar... E aí Pronto, terminamos. É isso, gente. Foi um cartão bem simples. Mais uma... Ótima forma de utilizar. E, ah, mostrar aqui, ó. Depois de seco, eu vou utilizar com o background do cartão. E, ó, aquele papel que eu utilizei pra aproveitar o excedente da tinta. Olha como é que ele fica bonito também. Fica, assim, um... Um efeito marmorizado, não é? Terminar aqui de secar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e... Tchau, tchau!